E esse tema da obsessão que nós vamos falar hoje, ele se tornou um tema de urgência, porque nós tivemos aí, estamos tendo uma pandemia que matou milhões de pessoas no mundo, mas nós ignoramos uma pandemia silenciosa, uma pandemia também invisível, assim como o vírus, que é a obsessão, e que, eu vou dizer para vocês, mata muito mais do que a pandemia, matou. Infelizmente, a obsessão, ela não é tratada como deveria por nós espíritas. A gente não tem os mesmos cuidados que nós temos com o vírus, mas não temos com a obsessão. Porque com a obsessão não adianta tomar vacina, não adianta usar máscara, nem álcool gel. Não adianta manter o isolamento social. Onde nós estivermos, é estar juntos. Então, eu sei que é um tema um pouco difícil, né? Talvez eu pudesse estar falando aqui de um tema mais leve, mais tranquilo. Mas, até pela minha profissão, como psicólogo, e até lendo diversas pessoas de diversas religiões, e também não religiosos, eu vejo com muita preocupação o momento que nós estamos vivendo. Não é nenhuma surpresa, até porque Jesus, no Evangelho, já tinha nos alertado, alertados, que os tempos eram chegados. Então, desde que Jesus vem à Terra, começa-se gradativamente o processo de transição planetária. E esse processo de transição, ele vem ocorrendo aí ao longo desses dois mil anos, e nós estamos chegando, segundo os Espíritos nos colocam, no ápice desse processo de transição planetária. Nos próximos séculos, podemos dizer, será decisivo na nossa entrada no mundo de regeneração. Só que, quando nós vamos ler o Apocalipse de João, e Jesus revela ao apóstolo João o futuro da humanidade, nós vemos que Jesus já alertava de que passaríamos por momentos muito delicados. E que essa transição, que muitos interpretaram como o fim do mundo, seria muito dolorosa. A pandemia já nos mostrou isso. E não vai parar por aí. Infelizmente. A gente sabe que, como eu disse, a própria pandemia da obsessão, ela vem aí desemando milhares de vidas. Aqui à nossa volta, a gente olha tantos moradores, tantas casas, nós não temos ideia do que vai dentro do coração de cada um. Nem vocês que estão aqui, que estamos buscando uma religião, que estamos buscando a Deus, quantos de vocês estão aqui com o coração deslacerado? Às vezes, numa casa espírita, a gente não fica atento, que os próprios trabalhadores da casa estão profundamente doentes, estão profundamente sofridos, e às vezes não são enxergados. Porque nós vivemos como que no automatismo. O sofrimento, ele está muito grande. Você olha para a rede social, está todo mundo feliz. Alguns pacientes meus, até me pedem amizade no Facebook, Instagram, e eu aceito, não tenho problema nenhum com isso. Normalmente, os psicólogos não gostam de envolver isso, mas, para mim, isso não é importante. Até porque a minha rede social é só para divulgar coisas da rádio, enfim, não tem nenhuma importância. Eu raramente publico alguma coisa pessoal. E, às vezes, eu olho a foto de um paciente, sorrindo, feliz, e ele chega no consultório e ele esquece de matar. Aí, eu pego o Instagram e falo assim, o que é isso aqui? Ah, Eduardo, isso aí é só para aparecer. É um mundo de mentira. É um mundo fake. É o casal que tira fotos românticas e vão fazer a terapia de um casal, um querendo matar o outro. Eu falo assim, mas eu acabei de ver uma foto bonita de vocês dois. Não, mas aquele é para fazer inveja nos outros casais. Gente, nós temos que ser estudados. A espécie humana é um negócio muito sério, não é? E aí, tudo bem. Então, assim, aí chegam outros pacientes e me falam assim, todo mundo é feliz. Eu falo, onde é que tu viu isso? Nem eu sou feliz. Se você conhece, só você olhar no Instagram. Eu falo, então, se você está se baseando pelo Instagram. Porque, assim, realmente, nós temos um problema muito sério. Não é que ninguém tem que ir para a rede social ficar chorando, dizendo que vai se matar. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, também, não adianta a gente passar uma imagem para as pessoas que não é uma imagem real. Nós precisamos ser mais verdadeiros conosco e verdadeiros com as pessoas. Eu sempre tive um estilo, e prefiro continuar assim, de ser quem eu sou. Eu brinco muito com a minha mãe, com a minha esposa, que elas falam assim, eu vou na rádio te denunciar. Eu falei, pode ir, vamos fazer um programa juntos. Aí não vem, né? Porque tem medo. Porque eu falo. Minha esposa se pena de medo. Por quê? Ela não gosta que se fale da nossa vida pessoal. Eu entendo ela, ela não está de toda errada. Não é a nossa vida íntima. É a nossa vida íntima. Mas, para que eu preciso dizer que eu sou uma esposa exemplar? Eu não sou. Para que eu preciso dizer que eu sou um pai exemplar? Eu não sou. Quem me escuta na rádio já deve ter ouvido eu contar diversas histórias do meu filho de nove anos me chamar a atenção. E eu peço desculpas a ele. Porque muitas vezes ele está certo. Ah, isso é uma vergonha você falar isso. Ah, eu sinto muito. Para que eu vou passar uma imagem para vocês de superioridade moral quando eu não a tenho? Nem os espíritos nobres fazem isso. Quem conviveu com Chico Xavier? Quando que Chico colocou que ele era superior a alguém? Quando que ele utilizou da palavra dele para dar como exemplo ele como um espírito elevado? Nunca. Pelo contrário. Ele fazia questão de colocar histórias em que ele era o personagem principal que estava cometendo equívocos. Muita gente que conviveu com Chico até chega a dizer que ele fazia isso como uma forma de tirar um pouco aquele endeusamento que é uma tendência nossa. A gente gosta de endeusar pessoas e as grandes almas não gostam disso. Se sentem incomodadas. Porque elas não se veem como grandes. Porque se para nós Chico Xavier é um médium, um homem, um ser humano maravilhoso, ele se compara com Jesus. E perante Jesus ele está anos luz. Então eles não olham para se comparar com quem está abaixo. Eles olham para cima. Se eu for me comparar com o Fernandinho Iberamar, eu sou bom. Agora se eu for me comparar com o Chico, eu sou mal. Depende do termo de comparação que a gente vai fazer. Com todo o respeito ao Fernandinho Iberamar que é um irmão nosso. Está numa vida equivocada hoje, mas amanhã ele vai mudar a vida dele. Como nós já fizemos coisas muito graves no passado e hoje estamos tentando acertá-lo. Foi na segunda-feira passada, eu estava na reunião de desobsessão e veio um espírito que eu fui conversar. E ele me cobrando, me perseguindo, mas com uma causa até justa. Nós éramos amigos, eu o traí e eu o matei. Só que eu estava conversando com ele. Aí vocês vão falar, isso te abala? Não, porque eu já sei disso. Eu não preciso fazer uma regressão de memória para saber quem eu sou. Kardec dizia, se você quer saber quem você foi no passado, olha quem você é no presente. Ah, o que ele quer dizer com isso? Eu não estou matando, eu não estou roubando? Sim, olha as suas tendências. Olha o que você sente. O que você sente é o que você é e é o que você foi. Então, no pensamento, eu sou como Chico, uma Tereza. Se eu fosse o que eu penso, eu seria espírito nobre. Mas eu sou o que eu sinto. Então, quando alguém me faz um mal, o meu primeiro impulso que eu sinto é a vontade de revidar. Isso é o que eu sou. Isso é o que eu sou. Não adianta fugir da realidade. Ah, mas eu não revidei. Um progresso. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando você pensa no mal, mas não faz o mal, você já está progredindo. Porque você consegue segurar, mas você ainda sente o mal. O mal está dentro de você. Quando você pensa no mal e faz o mal, aí você está no estágio anterior. que muita gente, infelizmente, ainda está. Então, nós estamos ali no meio do caminho. Eu estou fazendo esse preâmbulo com vocês para mostrar o seguinte. A obsessão, muita gente vem à casa espírita para tentar se libertar de processos obsessivos. Libertar-se de processos obsessivos não é tão simples como as pessoas pensam. Não é simplesmente vir aqui na casa, tomar um passe. Bota meu nome na desobsessão aí que eu estou obsidiado. Vai matar os médicos e tu ainda vai continuar perseguido. Eu fui num centro de desconhecidos, uns amigos, eles têm uma corrente de desobsessão. Eles são um centro que a gente pode chamar de espiritualista. Por quê? Eles fazem a corrente de desobsessão pública, o que não é muito recomendado. Mas cada centro tem a sua característica. Lá é um centro um tanto ecumênico. Eles recebem pessoas da banda do candomblé, pessoas espíritas, a base da casa espírita, mas tem essas questões de funcionamento um pouco diferentes de uma casa espírita tradicional. E uma delas é a corrente de desobsessão. Aí eu tive lá um companheiro muito amigo, ele falou assim, Eduardo, você quer passar na corrente de desobsessão? Eu falei assim, você tem certeza? Mas por quê? Eu falei assim, eu fico preocupado com os médicos. Ele falou, eu deveria estar preocupado contigo. Eu falei, não, o meu caso já está perdido, no ar dos médicos. Aí eu falei, bem, eu entrei, né? A sorte é que eu não entrei sozinho. Eles botam, sei lá, dez pessoas, fazem uma roda, os médicos fazem uma roda. É um centro muito bom. É um dos que eu mais gosto. Assim, não é um centro espírita tradicional, repito, mas tem resultados muito bons em casos de obsessões graves. Como o meu caso é grave, eu falei, então vou passar nesse negócio aí. Aí eu entrei. Gente, eu já entrei, sentei, fiquei quieto, eu já sei que vai dar ruim. Quando o dirigente falou, podem se fazer presentes, nossos irmãos, olha, mas era médium caindo para um lado, médium caindo para o outro, espírito querendo me bater. Eu falei, Jesus do céu. Mas por que isso? Por uma série de fatores. Uma série de fatores. Primeiro, que eu aprontei muito no passado. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o meu trabalho hoje em dia, é um trabalho que mexe com muito vespeiro. É o próprio trabalho como psicólogo, o trabalho na rádio. Eu sou dirigente de reunião mediúnica na minha casa, então assim, é só bomba. Eu só me medo, coisa complicada, né? O pessoal fala assim, ah, ser psicólogo é bom, você está lá no ar-condicionado, sentado, vai. Vai lá. Porque as pessoas não têm ideia o que tem de psicólogo maluco, surtado, se matando, se cortando, se... Por quê? Porque não tem o conhecimento espiritual e não sabe com o que está lidando. Não sabe com o que está lidando. E aí, o pessoal, quando eu entrei na corrente, falaram, Eduardo da rádio, o cara está mal, hein? Está morrendo. Aí, mandou todo mundo sair e deixaram só eu na roda. Deixaram uns 30 meses e eu sozinho. Falei, agora que o negócio vai pegar. E fizeram a segunda rodada. A segunda rodada foi pior que a primeira. Entendeu? O Espírito vem na minha frente. Eu vou te matar. E tu vai ver aqui, não sei o quê. Eu falei, Deus te abençoe. Fiquei... Não, fico tranquilo, porque, assim, isso é até problemático para quem não está acostumado. Fica assustado. Eu era muito medroso. Depois que eu li o livro dos Espíritos, parece que o meu medo desapareceu como que por encanto. porque quando eu era, sei lá, adolescente, eu conheci a doutrina com 17, 18 anos. Eu estou com 45. Então, eu tinha muito medo. Eu era uma pessoa extremamente apavorada. E eu já contei isso na rádio, mas vale destacar. Eu entrei com a minha mãe, coisas de doido, né? Entrei numa cartomante perto da casa onde minha mãe mora. Eu não sei, eu devia estar obsidiado, né? Eu não sei se fui eu que propus, não sei se foi ela que propus. Falei, vamos entrar aí. Estava lá, vovó, joga carta, não sei o quê. Acho que foi coisa da minha mãe, não lembro. Entramos. Aí a senhora, né? Com um lugar todo cheio de imagens e tal, já fiquei meio impressionado com aquilo. Aí ela jogou lá um, não sei se foi carta, não sei o que ela jogou. E aí olhou para a minha mãe e falou assim, fizeram um trabalho com o marido da senhora. Só que pegou nesse menino. Quem? Eu. E o trabalho é para morrer seco. Eu era mago, pele e osso. A morte era quase certa. Eu entrei em tânico e disse, olha, vocês não têm noção do que foi a minha vida desde que aquela mulher falou aquilo. E na época, ela queria cobrar oito mil reais para desfazer o negócio. Quando a gente não tinha dinheiro, eu falei, pronto, estou condenado, vou para o sinal pedir dinheiro, vai ter que fazer... Aí você vê como tem pessoas que se aproveitam da nossa ignorância. Aí entrou aquele pânico, aquele desespero. Minha mãe ligou para algumas irmãs dela, conversou sobre o que tinha acontecido. E uma das minhas tias, embaixo da casa dela, morava uma outra senhora, que era um bandista, e dava consultas com uma preta velha chamada Rodolfo Maria Pomba. E aí minha mãe falou assim, Tatiana mandou a gente ir lá para conversar com uma senhora que recebe lá um espírito que vai te ajudar. Eu falei, estou aceitando qualquer ajuda. Desde que eu não morra seco, eu não sabia, já era pele e osso, estava pertinho da morte, né? Aí fomos para lá. Fomos para lá, eu não sabia o que era de espírito, eu só sabia que eu tinha medo daquilo tudo. Mas, como eu estava numa situação de vida ou morte, segundo a minha cabeça, aí eu sentei perto de uma senhora, toda de branco, sentada num banquinho pequeno, preta velha mesmo assim, né? Como a gente conhece da Umbanda. E aí o espírito veio, e eu não sei explicar, mas eu senti uma paz muito grande com as palavras daquele espírito. Aquele linguajar, me desenfio, ficar calmo, não vai acontecer nada, eu falei, graças a Deus, a senhora vai me ajudar? Não, vou. Aí foi falando, foi me acalmando, foi me acalmando. E aí, o que foi interessante, é que ela foi falando coisas que só eu sabia. Falei, você não contou isso para a minha mãe, minha mãe não contou para a minha tia, e minha tia não contou para essa senhora, seja ela quem for. E eu perguntei, mas como é que a senhora sabe disso tudo? Ela falou assim, porque eu te acompanho. quer dizer, ali se iniciava a minha história, de alguma forma, desse contato com o mundo espiritual. E eu fui fazendo consultas, e mais consultas, com aquela senhora, com aquela preta velha, e sempre a mesma coisa, ela me falando coisas, e eu questionando como é que ela sabia, e eu perguntando aonde ela vivia, e ela falava, eu vivo no Cruzeiro das Almas. Eu falava, onde é que fica isso? Eu não sabia de nada. Eu era um jovem, mas ela com muita paciência, e ela dizia para mim, quando você estiver passando por algumas situações, que você esteja muito aflito, muito angustiado, você me chama, eu vou. É, mas como é que eu vou chamar a senhora? Ela falou assim, faz o seguinte, seja uma velha e me chama. Claro que eu não precisava de vela, mas como eu precisava de algo material, ela sugeriu a vela. E aí um dia eu estava em casa, com meus pais ainda, morando lá, e eu estava aflito, e eu pensei, eu vou chamar o avô. Aí acendi a vela, e chamei. Aí aconteceu uma coisa incrível. Ela usava um cachimbo, e aonde eu tinha acendido a vela, que era na cozinha, bem no canto assim, a cozinha foi tomada pelo cheiro do cachimbo dela. Eu falei, Jesus, não é que ela veio mesmo? Aí, eu falo assim, eu tenho tantas histórias com esses espíritos, que foram muito importantes. E eles foram me alertando, me ensinando algumas coisas, até que eu conheci a doutrina espírita anos depois. E fui entender o que eles me disseram, de alguma forma, mas que só a doutrina nos traz como esclarecimento que liberta mesmo, pelo estudo. que muito das perseguições que eu sofria, eu não tinha que ter medo, porque o problema não estava no assédio espiritual, o problema estava em mim. Então, a casa espírita aqui, nós temos todo o respaldo da espiritualidade, todo. só que eles não vivem por nós. Esse que é o grande problema. Quem leu o livro Missionários da Luz, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, lá no capítulo 4, 3, 4, 5, ele vai mostrar o seguinte, um grupo de pessoas estudando a mediunidade, desenvolvendo, e essas pessoas chegam na casa espírita, tudo cacarecada, e os espíritos foram mostrando, esse aqui, está totalmente perdido na promiscuidade sexual. Isso eles analisando sem censura, apenas mostrando a condição do companheiro que estava ali. Esse aqui, está alcoolizado. Essa senhora aqui, ela está se perdendo nos excessos de alimentação. adoecendo. E eles vão mostrando que as pessoas chegam num processo de vampirismo muito grave. O que é o vampirismo? É esse assédio de espíritos que se aproveitam de energias de baixa vibração, que eles se alimentam dessas energias através de nós. Então, se eu estou, se eu sou promiscuo sexualmente, eu sou utilizado por espíritos também promiscuos que precisam de um encarnado para ter a sensação. Se eu sou alcoólatra, eu sou utilizado por espíritos que são viciados no uso do álcool. Então, eles nos vampirizam, inclusive, na alimentação. E lá está escrito isso. E aí, o André Luiz questiona se não havia nada que pudesse ser feito pelos nossos irmãos. e o instrutor Alexandre diz o seguinte, mas eles já estão sendo auxiliados. Porque só o André Luiz falou, mas o que adianta eles estarem aqui tentando desenvolver a mediunidade se eles estão desse jeito? Quer dizer, não adianta de nada. Na cabeça do André Luiz, ele ali, questionando o mentor. E o mentor fala, não, pelo menos aqui, eles estão recebendo o socorro necessário contra o vampirismo. Isto é, as energias deletérias que estavam no corpo espiritual deles, elas eram retiradas por acréscimos de misericórdia. E o instrutor Alexandre diz uma coisa muito bonita que deve estar acontecendo conosco aqui, que quando nós estamos numa casa espírita, nós recebemos um banho de luz. Gente, isso é maravilhoso. E aí, muita gente, né, se acostumou durante a pandemia de que podia se fazer centro espírita só virtual. Eu vejo companheiros que defendem isso. Com todo respeito, gente, o virtual foi maravilhoso. Se não fosse o virtual durante a pandemia, tinha sido pior ainda. Mas virtual não substitui o presencial. Não substitui. Quem pudesse estar vendo essa palestra na sua casa é bom? Claro que é bom. Você está na sua casa, às vezes está doente, está acamado, pode sair, está com algum problema pessoal, familiar, assiste em casa. É muito bom. Mas não substitui estar aqui. Não é estar aqui para ouvir o Eduardo, é estar aqui para ser cuidado. Aqui é o hospital. Quando eu estou passando mal, eu não vou ao hospital virtualmente. Oi, doutor, tudo bem? Estou passando mal. eu vou falar assim, eu tenho que te examinar. Então, aqui dentro dessa casa, existe uma energia muito poderosa do ambiente que é totalmente preparado. Os espíritos, eles fazem saneamento. Quem lê o livro Nos Domínios da Mediunidade, eles mostram isso. Isso aqui, o ar daqui, ele é todo saneado. Aqui é tudo devidamente preparado. cada um de nós que entrou por aquela porta, os espíritos sabem exatamente quem nós somos, qual o problema que nós estamos trazendo e tentam de todas as formas nos auxiliar. E aí, o André Luiz fica muito feliz com aquela explicação, mas o Alexandre diz o seguinte, mas você agora vai observar quando os nossos irmãos saírem. Vamos acompanhá-los. que aí o pessoal fica até com medo de sair do centro quando eu conto isso, mas está lá no livro, eu não posso fazer nada. No livro, eu não sou responsável por isso. E aí, o André Luiz observa que quando acaba a reunião, que não foi lá muito produtiva, porque eles esperavam fenômenos, só que eles estavam, como eu disse, tudo cacarecavo. Aí, queria ver espírito, queria incorporar espírito, queria psicografar, não conseguiu quase nada, porque os espíritos estavam cuidando deles. eles chegaram numa situação tão delicada que os espíritos não podiam se preocupar com comunicação espiritual, tinham que cuidar. Cuidaram deles, e tal, e o André Luiz vê que quando eles saem do centro, quando eles estão saindo, eles saem mais leves. E o André Luiz percebe que eles estavam iluminados. Aí ele falou, gente, que coisa maravilhosa. Aí, o instrutor Aldos fala o seguinte, eles estão sob o efeito do banho de luz que receberam. essa luz que você vê não lhes pertence ainda. Poderia permanecer com eles, se por dentro eles já carregassem valores morais mais solidificados. Vamos acompanhar os nossos irmãos. Quando sai da porta do centro, está o povo esperando. E aí, o André Luiz olha, fica assim, apavorado. Cada um que sai, está lá alguém esperando para colar. Aí, um dos que o André Luiz acompanhou, para servir de exemplo, foi um rapaz que tinha problemas de ordem sexual, a mãe dele e a irmã mais jovem. na mãe colou o marido desencarnado, porque o marido é o obsessor encarnado e desencarnado. Então, ela saiu, estava lá a mala, colou na mulher. E aí, ela já começou a ficar negativa. Por quê? É automático, você vai começar a obsessão, às vezes, a gente não sabe por que a gente está mal. mas só a presença de determinados espíritos perto da gente já faz a gente deprimido. Só que o caso do rapaz era mais grave, do filho dela. Do lado dele, colou dois espíritos masculinos, mas de aspecto muito negativo. E ele, assim que ele sai, ele fala com a mãe assim, mãe, eu estava tão bem lá dentro do centro, é impressionante, mãe, eu botar o pé aqui fora, a mãe, ele sabe quem estava esperando ele. É eu botar o pé aqui fora que meus pensamentos começam a ficar tudo diferente. Ela ia, a mãe, fala, é, meu filho, eu também sinto a mesma. Aí começa aquele baixo astral, não sei o quê. E aí, o instrutor Alexandre bota a mão na mente da menina, que é a filha, e é a irmã do rapaz, e começa a intuí-la para ela orientar os dois. Isso acontece muitas vezes com as crianças, que falam coisas para a gente que a gente fala assim, o que é isso? Meu filho é assim, às vezes eu estou no carro dirigindo, aí eu começo a falar as coisas, eu olho para trás, eu falo, quem é que está incorporado? Porque fala coisas que não tem, o mamãe não pode ser ele. E aí a menina começa a orientá-los, começa a falar da espiritualidade, aí eles ficam irritados, cala a boca, tu não sabes nada, tu é muito novo. E aí tá. Aí o André 2 fala, meu Deus, depois de tudo que a gente viu, a gente vai permitir isso, nós não vamos tirar esses espíritos de cima deles, sobretudo o caso do rapaz, quando eles ficam mais preocupados, aí o instrutor fala assim, mas nós fazemos isso há muito tempo, só que ele chama de volta. Aí o André 2 falou, como assim chama de volta? E aí, olha o que é um estudo da doutrina, a gente tem que saber ler. Aí o instrutor Alexandre fala assim, toda vez que nós tiramos esses dois espíritos de perto dele, e quem são esses dois espíritos? São dois espíritos que colaram nele por ele frequentar prostíbulos. E ele é um homem casado. Ele chama de volta. E aí o instrutor diz, porque ele se sente menos homem. Alguém aqui tem ideia do que ele queria dizer com isso? Então, ele diz que os benfeitores daquela casa, eles tiram aqueles plugues, que os espíritos colam ali nele, eles fazem através do passe, dos cuidados, do magnetismo, eles tiram, afastam e levam os espíritos. Só que o encarnado chama de volta, chama como? E aí ele explica, quando ele está sem a presença daqueles dois espíritos, eles se sentem menos homens. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Aí, olha como o estudo em grupo é bom. E aí, num estudo com um companheiro, que conhece muito de doutrina, ele explicou isso. Ele falou assim, aqueles dois, eles funcionavam como um viagra espiritual. Eles impulsionavam a libido, a sede sexual do companheiro. então, na presença daqueles dois espíritos, ele era capaz de passar uma noite inteira numa mordia sexual, sem perder o ânimo. Quando afastava, ele voltava a ser ele mesmo, normal. Então, quando ele ficava normal, ele achava o quê? Estou ficando doente, estou ficando com impotência. Então, ele naturalmente atraía de volta aqueles espíritos. o mesmo acontece com quem tem qualquer tipo de viciação. No caso daquele companheiro em questão, era o sexo. Poderia ser o álcool, poderia ser qualquer outro tipo de droga, poderia ser um vício moral. São almas que se retroalimentam. E aí, o André Luiz fica muito frustrado por entender que não dependia da espiritualidade ajudar aquele irmão mais do que ele já estava sendo ajudado. Ele precisava acordar. E aí, eles vão até a casa do companheiro. O instrutor Alexandre fala, vamos até a residência do nosso companheiro. E eles foram, evidente que os obsessores não viam os espíritos bons, no caso, o instrutor, o André Luiz. Quando ele entra em casa, os dois espíritos não conseguem entrar na casa dele. E aí, o André Luiz pergunta, por que eles não entraram junto com ele? Aí, o instrutor Alexandre fala, vamos lá dentro que você vai descobrir. Dentro da casa, quem estava? A esposa do companheiro. Sempre a mulher, não é? A mulher sempre tem esse dom de buscar mais a Deus verdadeiramente do que o homem. Raros homens conseguem despertar para isso. A esposa dele, que no livro não diz se era espírita, até porque ela não estava com ele no centro, ela estava em casa. Mas os espíritos nem entram nesse mérito da questão, porque isso não é importante. Ela, segundo o instrutor Alexandre, ela tinha vida de oração. E ela, sozinha, ela protegia toda a casa dela. Ali dentro, os obsessores não entravam. E ela ainda protegia ao marido. E aí eles mostram uma cena muito bonita, ele deita na cama, com todo o cuidado, para não acordar a esposa. Não é que ele fosse um mau homem, a gente tem que entender isso também, ele era um doente. Todo viciado, e a maioria de nós somos viciados em alguma coisa, somos doentes. Não é que ele quisesse o mal da esposa dele, ele era doente, ele era independente. Então, ele deita na cama, só que ela estava desdobrada espiritualmente, ela estava fora do corpo. E quando ele senta e deita, é como se ele deitasse no colo dela. E aí, ela começa a fazer carinho nele, fora do corpo, e dela sai uma luz muito intensa. E a luz que sai dela se dirige à área genésica dos órgãos sexuais, na altura do pé espírito, na parte genésica. E a luz intensa dela vai destruindo o que o André Luiz observou, eram corpúsculos negros, que eram baxílios psíquicos, que a medicina humana não consegue detectar, mas que já atuavam no pé espírito dele devido à viciação sexual. Então, ela ainda ajudava ele com a energia que ela tinha do amor, ela conseguia que aqueles baxílios psíquicos fossem eliminados. E ali, a gente vê a grandeza da fé de uma mulher simples, humilde, que sozinha protegia a casa dela, a ela e ao próprio esposo doente. Então, o verdadeiro caminho para a gente curar uma obsessão, curar entre aspas, porque a obsessão é algo que nós nesta encarnação não vamos superar, a gente pode controlar, porque nós só vamos curar mesmo quando nós formos espíritos superiores, porque aí nós não vamos dar brechas. vamos pegar um trechinho de Allan Kardec para ver o que ele fala para a gente ter uma noção. Lá no livro A Gênese, no capítulo 14, ele diz o seguinte, chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. É muito grave, gente. Então, Kardec diz que começa de uma maneira muito simples e sutil, mas pode chegar até a completa perturbação do organismo e da mente. E nenhum de nós está livre. Nenhum de nós. Eu tenho visto situações que me assustam de pessoas a quem eu tenho muita admiração, pessoas com grande conhecimento doutrinário, completamente obsidiadas e perdidas. Completamente. E a gente fica assim, meu Deus, como é que pode? Mas não vamos tão longe. O nosso irmão Valdo Vieira, que trabalhou com Chico Xavier, produziu obras belíssimas junto a Chico Xavier, eles psicografavam de uma maneira impressionante, a ponto do Chico psicografar os capítulos pares, ele minta, juntar tudo e dar certo. Valdo Vieira tinha uma mediunidade impressionante, era médico, trabalhou com Chico muitos anos, mas o Valdo se perdeu ao longo do caminho porque ele não aceitava aquela humildade do Chico, aquela simplicidade. O Valdo tinha uma vaidade e ali foi a brecha. Ele sai da doutrina, ele abandona o espiritismo, ele funda a progenciologia, que era uma filosofia, um trabalho extremamente que ele chamava de científico, ele queria tirar esse lado religioso da coisa que incomodava ele, olha que loucura. E ele pega vários princípios da doutrina e aplica nessa ciência que ele queria iniciar. Eu convivi com algumas pessoas na faculdade, na pós-graduação, que eram no grupo do Valdo. E eu pude constatar o que eu tinha lido e não acreditava. O Valdo chegou, ele já está desencarnado, Jesus abençoe a ele, o Valdo chegou a escrever de que Jesus era um médium iniciante e um menino boboca que gostava de fazer autopromoção. Lembrando que a minha fala aqui não é para julgar o Valdo que está desencarnado e merece a nossa oração. Ele se perdeu e como eu posso me perder, como vocês podem se perder. Agora, um médium como ele que conviveu com Chico Xavier, que trabalhou junto, chegar a escrever que Jesus era um médium iniciante, um menino boboca que gostava de fazer autopromoção, olha o nível de loucura que esse companheiro chegou. Que é um processo de fascinação como Kardec vai dizer aqui, eu vou ler daqui a pouco. Isso é uma coisa para nós ficarmos muito atentos a nós. Porque assim, quem de nós aqui pode dizer que não vai cair numa armadilha dessa? Quem de nós? Não tem como. Então Kardec vai chamar a atenção sobre a obsessão simples, né? E aí eu peguei alguns trechos aqui que dizem o seguinte, na obsessão simples que é onde nós mais temos que ter atenção, sempre há uma ideia fixa que conduz a um intercâmbio mental com outros espíritos afins. Surgem como efeito natural as síndromes da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal, as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado que somam as angústias, dando campo a incertezas a mais ampla perturbação interior. O que é obsessão simples? É aquela ideazinha que vai chegando para a gente impulsionando a gente a fazer a coisa errada, mas sem grandes consequências. Ah, bebe sim. Ainda ontem eu estava conversando com uma paciente minha, ela é alcoólatra, que está tentando parar de beber. E aí foi num determinado lugar, num encontro familiar, e a própria tia ficava com um copo de bebida para ela. Ah, menina, bebe. É só um pouquinho, não tem nada demais. A tia quer o mal dela? Não. Mas está sendo usada. Sem perceber. É tudo muito sutil. É a gente chegar em casa, saindo daqui agora, e aí um familiar nosso fala uma frase que a gente não gosta, e a gente já responde à altura. São coisas pequenas, e aí tem aquela discussão, aquela troca de ofensa, tudo começa de uma forma muito discreta. Na Páscoa passada, eu vi um caso muito triste, uma família reunida, não essa última Páscoa, a retrasada. Família reunida, pai, mãe, filhos, Nora, Gênero, todo mundo lá, e o homem começa a beber. Ele toma vinho, toma cerveja, toma uísque, mistura e tal. O casamento já estava um pouco abalado, algumas brigas, mas ninguém pude esperar o que ia acontecer naquela Páscoa. Ele começa a ofender a esposa. Começa a ofender, ela fica muito triste, muito magoada com o que ele estava falando na frente de todos. tudo bem, ele estava um pouco alcoolizado, ela sai, foi para o quarto chorar. Ninguém percebeu, assim que ela saiu para chorar, ela saiu disfarçadamente, e o marido levanta e vai atrás. Quando ele entra no quarto, ele continua a briga, está chorando por quê? começa a ofendê-la e ela tenta não falar alto para que ninguém da casa, filhos e agregados escutassem para que não tivesse um problema maior. O que ela pensou? Se o meu filho vê o pai me ofendendo, me agrediu, e ele foi e agrediu ela. E ela conseguiu ficar quieta, ela ficou calada, ela apanhou calada. Só que o filho viu, o filho foi ver o que estava acontecendo e viu o pai agredindo a mãe. Ele ficou louco, partiu para cima do pai, eles entraram ali num confronto corporal, o pai ensandecido pegou uma madeira para dar no filho e quando o filho viu que o pai estava totalmente fora de controle, o filho correu e fugiu. E imaginava-se que pararia por ali, mas o pai estava tão ensandecido que o pai pega esse porrete logo assim que ele arrumou na casa e foi atrás do filho. O filho entrou no carro, tentou arrancar com o carro, o pai deu com o porrete no carro e aí naquele desespero ele acelerou e passou por cima do pai. Matou o pai. Gente, é coisa que parece que você está falando uma história que é de filme. Não, é verdade, a vida é real. ele não morreu na hora, foi atropelado, foi levado para o hospital, ficou, sei lá, um, dois ou três dias, não sei, mas veio a desencarnar. Teve tempo para uma tia desse rapaz que eu atendi de pedir perdão ao filho, de pedir perdão à esposa pelo que ele tinha feito, mas foi tarde, e logo depois ele desencarnou. O que Jesus tem a misericórdia desse companheiro que não era uma pessoa, mas pela invigilância, pela obsessão simples, pelas brigas continuadas com a esposa, com as traições, as coisas vão devagar. Por isso que eu falo, muita gente fica preocupada quando tem um efeito físico, um objeto que se move, não sei o que, está assustado ou não. o obsessor mais perigoso é aquele que age no silêncio. Ele não dá sinais. Ele trabalha aqui, na nossa mente, nos impulsionando a fazer o que ele quer, sem a gente perceber. Ele só aproveita das nossas tendências. E isso é que a gente precisa ficar atento. O obsessor, ele não tem poder para nos fazer tomar uma atitude que não está na gente. Então, se eu não utilizo bebido alcoólico, ele pode ficar o tempo todo, bebe, 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 mas não bebe. Não vai conseguir. Não tinha aquele anúncio, compre batom, compre batom, compre batom. Eu não como chocolate, não vou comprar batom. Ele só consegue arrancar da gente aquilo que a gente já carrega por dentro. E aí é que é o problema. Porque nós trazemos muita coisa complicada. É o que o psicanalista, que foi discípulo de Freud, o Jung, ele falava. É o lado sombra. Todos nós temos o lado sombra. Ainda ontem, eu conversava isso com uma paciente. Eu, Eduardo, sou espírita, sou cristão, sou psicólogo. Mas se, numa situação limite, para defender minha família, eu mato. Eu mato. Certa vez, eu estava dirigindo e viam dois homens numa morte. Eu estava na Bíblia Brasil. E eles vieram em atitude muito suspeita. E eu estou no carro pensando, o que eu vou fazer? O que é o certo? Se for um assalto, paro, carro, mão no volante, baixa o vidro, entrega. isso é o certo. Só que aí, o dia vinho já estava trabalhando aqui, né? E eu pensando assim, se eu ver uma arma, eu vou jogar o carro em cima deles. Vou matar. Esse é o Eduardo. Esse é o verdadeiro, Eduardo. É aquele que mata. Eu tenho um amigo, espírita, policial federal, e ele me diz o seguinte, Eduardo, eu não posso andar com a arma. Eu falo, mas tu é doido. Ele falou, não, que você não vai matar. Com todo o meu conhecimento espírita, eu vou matar. Porque a gente se conhece, a gente se conhece. E na realidade, a gente aprende na doutrina que só vai nos acontecer aquilo que Jesus permitiu. Jesus não dizia, ó homens de pouca fé, por que não creio? A gente não tem fé. A gente não tem fé. E a gente traz muito mais aquele homem que segue a lei de Moisés do que aquele que se propõe a seguir a lei do Cristo. O que dizia a lei de Moisés? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. A maioria de nós que estamos aqui, com alguma raríssima e boa exceção, provavelmente somos da lei de Moisés. Quando eu entrei no Centro Espírita a primeira vez, eu tive um grande amigo que me ajudou muito. Ele me deu todas as obras de Kardec, me deu as obras do Chico. Pô, não me esqueça nunca, eu não tinha um real no bolso. Ele que me ajudou, me emprestando aqueles livros. E ele falou pra mim assim, aí eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, fiquei maravilhado, né? Falei assim, gente, eu estava deslumbrado com a doutrina espírita, falei, que coisa maravilhosa, achei a ler do livro dos Espíritos. Quando eu li o Evangelho, falando da moral, eu falei, bem, todo mundo que está aqui dentro dessa casa conhece esse livro. Deve ser todo mundo maravilhoso, bobinho, né? Até que ela não sabe de nada, inocente. Mas eu achava, gente, eu era muito bobo. E eu olhava para as pessoas e falava assim, gente, que alegria estar num lugar onde todo mundo lê e estuda essa obra. Aí um dia, esse meu amigo chegou e eu comentei com ele do meu entusiasmo, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com aqueles ensinamentos todos, porque foi abrindo a minha mente. Porque assim, eu não era propriamente uma pessoa errada, eu era até um jovem tranquilo, mas eu era aquele jovem que achava que tinha que se dar bem. Então, por exemplo, no trabalho, eu dizia que eu pegava quatro ônibus, eu pegava dois. O que é que eu fazia? Eu embolsava dois vale-transportes. E eu achava que estava muito esperto, eu achava ótimo. Eu falava, que gente, que legal, né? Estou ganhando, enganei o meu patrão, ganhei dois vale-transportes por dia e aí eu posso usar para comprar alguma coisa, estar dentro de casa. Aí o meu pensamento era esse. E aí, quando eu conheço a doutrina, eu falei, Jesus, eu estou roubando. Por quê? Você vai ler no Evangelho, você vai vendo quem você é. Aí eu comecei a tentar mudar a minha vida. Eu falei, não, tem que parar. Aí eu cheguei no trabalho, né? Porque aí a consciência, ela vai te espizinhando, né? Aí eu cheguei no trabalho, falei para a minha chefe, olha, eu tenho uma notícia maravilhosa. Ela falou assim, qual? Eu falei assim, eu descobri um ônibus que vem direto. Aí ela, que bom, né? Eu falei, pode tirar, eu só preciso de dois vale-transportes. Eu falei, graças a Deus, menos um problema. Mas eu achava que aquilo era uma coisa muito pior que a gente pôr dentro. Mas isso eu fui descobrindo depois. Eu fui primeiro eliminando as coisas erradas externas que eu fazia. Eu dava calote em ônibus e achava o máximo. Eu pegava um ônibus, estava lá sentado, né? Quando a porta abriu, tu descia sem pagar. Ih, descia feliz da vida. Falei, me dei bem, não paguei a passagem. Parei de dar calote. Quando eu conheci a doutrina, eu comecei a parar com um monte de coisinhas externas erradas que eu fazia. Não era nada grave, perante meus amigos faziam coisas muito priores, mas estavam erradas. E eu imaginava o quê? Pô, dentro do centro espírita, o pessoal aqui deve ser gente, pô, padrão excelente, né? O pessoal que estuda o Evangelho, e aí esse meu amigo tinha chegado e ele naquele dia estava muito amargurado, muito amargurado. Falei, rapaz, o que é que você tem? Alguém tinha feito alguma coisa contra ele no centro espírita. Aí eu falei, ele não lembra o que era, ele me falou assim por alto, ele não quis entrar em detalhes, ele falou assim, mas ô, fulano, eu não acredito em você. Ele falou, por que você não acredita em mim? Aqui dentro, isso aconteceu aqui dentro da casa espírita? Ele falou assim, sim, Eduardo. Eu falei, rapaz, como é que pôs? A gente está aqui estudando o Evangelho, a gente está falando de Jesus. Ele falou assim, eu aprendi uma coisa. Pô, sério comigo assim. Primeira vez, aqui dentro, se você pisar no pé de alguém sem querer, vão pisar nos seus dois pés e vão te empurrar. Eu falei, Jesus, o homem está mal mesmo, entendeu? E eu achava que era um exagero dele. mas eu posso dizer para vocês que as piores provações que eu passei foi dentro da casa espírita. E aí eu ficava, aquilo para mim gerou um conflito muito grande porque eu falava, meu Deus do céu, como é que pode, no lugar que era para ser, um paraíso na terra, aqui dentro era para ser um paraíso na terra. É o lugar onde a gente mais encontra, muitas vezes, a dificuldade, a decepção, a frustração. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Entre você estudar espiritismo e seguir espiritismo, coração, dá uma distância muito grande. Então, aqui dentro, nós encontramos disputa de poder. Que poder? Eu não sei. Mas é o ser humano. Mas o discípulo de Freud, Alfred Adler, dizia, fica à vontade, minha irmã, dizia o seguinte, que nós, seres humanos, temos sede de poder. E é verdade. É um poder totalmente ilusório, totalmente sem sentido, mas nós gostamos de poder. É aquela pessoa que trabalha na limpeza da empresa. Ele é uma pessoa. Se ele for promovido ao chefe da limpeza, ele já muda. Ele já vai tratar os companheiros de limpeza de uma outra forma. Então, assim, a gente vai ficando cego, completamente cego. E dentro da casa espírita, que é o lugar onde nós éramos para nos tratarmos como irmãos, nós, muitas vezes, agimos de uma maneira completamente diferente. Por quê? Uma casa espírita, ela incomoda demais as trevas. porque aqui dentro muitas pessoas são auxiliadas e eles dizem, se apresentam nas reuniões de desobsessão, que nós estamos atrapalhando e atrapalhamos mesmo. O que é que eles fazem? Eles não podem atuar contra os benfeitores que protegem essa casa. Eles não têm como chegar neles, mas têm como chegar em nós. Então, o que é que eles fazem? Eles começam na obsessão simples. vai suscitando uma inveja, vai suscitando uma disputa de poder e as pessoas vão se perdendo, vão se ofendendo, vão se agredindo, vão fazendo a fofoca. Quantas vezes eu desci da reunião mediúnica, reunião de desobsessão, aí você recebe lá os espíritos, é o espírito que vai te matar, que vai fazer, que vai acontecer e aí aquele que vai dialogar com o espírito, como é que ele fala? Ah, meu irmãozinho, não fale assim, que Jesus te abençoe. E aí a gente se pergunta, por que que na reunião mediúnica a gente trata o obsessor que diz que quer acabar com a nossa vida, com a vida da nossa família, como irmãozinho, e a gente não trata o companheiro de casa espírita como irmãozinho? E não foram poucas as vezes que eu presenciei do nosso grupo, o grupo que eu frequento, tem a reunião, acabou a reunião a gente fazendo uma avaliação. A avaliação era uma coisa simplesmente catastrófica, porque um médium começava a atacar o outro. Chegava na porta do centro, era um falando mal do outro, eu falei assim, nós somos loucos. Só pode ser uma loucura coletiva, não tem outra explicação. Para encerrar, eu me recordo, estava no estudo uma vez de uma casa espírita, que eu frequentei durante muitos anos também, o tema era amor ao próximo, Evangelho segundo o Espiritismo. Uma pessoa fazia a leitura e fazia uma breve explanação sobre o tema. Foi feita a leitura, foi feita a explanação, quando acabava, todo o grupo que estava ali naquela rodinha podia participar, interagir. Quando o companheiro acabou de falar sobre o tema amar o próximo como a si mesmo, a presidente dos trabalhos passou para a primeira pessoa e falou assim, fulano de tal, você gostaria de fazer algum comentário sobre a explanação que o nosso irmão trouxe hoje sobre o tema amar o próximo como a si mesmo? Tinham duas pessoas novas naquela reunião, um casal que tinha chegado, estava meio perdido, querendo saber informações sobre a doutrina, e aí a presidente convidou eles a participarem da reunião. A gente falou, tudo bem, a gente pode ficar, ficaram lá e assistiram a leitura do evangelho, a preleção do companheiro sobre o tema amar ao próximo como a si mesmo. Esse era o tema. E aí abriu-se a palavra para o grupo. O primeiro que pegou a palavra falou o seguinte, muito boa a explanação do nosso companheiro, porém, quando falou porém, eu falei, vem chumão grosso, chumão grosso, porém contém alguns equívocos, e aí foi citando, foi destruindo com tudo que o companheiro falou. Aí eu fiquei quieto só esperando, né, falei, vai dar ruim, vai dar ruim. Aí o companheiro, aí o problema, quando um não quer, dois não brigam, mas, como nós estamos muito mais na lei de Moisés, bateu, levou. A palavra, aí o companheiro que fez a explanação pediu a palavra, né, para poder responder ao outro que disse que ele cometeu uma série de equívocos na fala dele. Ele começou falando assim, eu acho que o nosso companheiro que acabou de falar, ou é cego, ou é burro mesmo. Aí tu imagina, né, a presidente da casa com a cabeça embaixo da flareia, tivesse um buraco, ela entrava, mas não parou por aí, não parou por aí. Tema, amar ao próximo como a si mesmo. Aí, faltava o resto do pessoal falar. O que que acontece com o ser humano? Né, então tem nossos dois companheiros aqui, se eu gosto dela e não gosto dele, eu vou tomar partido dela, ainda que ela esteja errada, eu sempre vou ficar do lado dela. Então, parte do grupo tomou partido de um, parte do grupo tomou partido do outro e começaram a se degladear. Os dois visitantes que chegaram ao centro pela primeira vez estavam perplexos. Levantaram no meio da reunião e falaram assim, se isso aqui é espiritismo, não é o nosso lugar. E saíram. Eu não sabia onde enfiar a minha cara. A presidente estava roxa. Eles pararam de brigar? Não, continuaram. Caridosamente continuaram se atacando. Esse é um caminho para a loucura, esse é um caminho para o suicídio. Então, nós que estamos aqui precisamos parar e refletir que espiritismo é esse que nós seguimos. E parar de culpar os obsessores, porque eles não são o nosso maior problema, o nosso maior perigo. o maior perigo que nós corremos mora dentro de nós. Porque Jesus deixou muito claro que os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Será que a gente se ama? Jesus, o maior espírito que já botou os pés nesta terra foi o mais humilde de todos. Ele dizia, aquele dentre vós que quiser ser o primeiro seja o servo de todos. Ele lavava os pés de seus discípulos, que era um trabalho realizado por escravos. Por que que o mestre que é o nosso guia e modelo deu o exemplo e a gente quer fazer exatamente ao contrário? Então que a gente reflita, que a gente entenda o perigo que nós corremos com a obsessão, mas sobretudo com a obsessão que está dentro de nós. A obsessão de fora só se aproveita daquela que nós carregamos. Então lembremos das palavras de Jesus, vigiai e o horário para não cair de desentratação. Muita paz a todos, muito obrigado. e aí mais claro. e aí